Esse momento é o pior, parece que o chão da gente desaba Naquela hora que cai a ficha e que tudo aqui acaba Coitado de mim se não fosse as linhas que me entendem Estaria andando pelo mundo tentando achar uma vertente Ainda bem que tudo agora está tranquilo A tempestade já passou mas ainda restam os vestígios Foi mais forte do que eu pensava, eu não estava preparado Pra rasteira que eu levei e agora eu entendi o fato Levantei meio tonto, meio zonzo, meio atordoado Eu não entendi nada do que agora foi avisado Tudo acabou como num dia que termina Você não é mais minha, virou as costas e deu linha Não posso te prender, não posso te obrigar a nada Você tem sua própria vida, então faça sua cara Eu só errei quando achei que tudo ia ser pra sempre Me deixei levar pelo sorriso que estava na minha frente Escreve os versos que expressam o que eu sinto No momento em que perdi aquilo que me mantinha vivo Quem nunca vou batire a primeira pedra Ninguém é tão frio assim ao ponto de não ter ninguém que o espera Os meus versos que expressam o que eu sinto No momento em que perdi aquilo que me mantinha vivo Que nunca vou atirar em a primeira pedra Ninguém é tão frio assim ao ponto de ontem, ninguém que o espera Tudo acaba, tudo passa, nada dura, tudo é perecível O sofrimento que eu passo me ajuda a elevar o nível Quando a gente espera demais, sempre acaba em decepção Há muito tempo já era pra eu ter aprendido essa lição E ter usado no momento em que conheci você Mas o fato é que eu perdi o controle e não quis nem saber É como se fosse uma lei que deveria ser seguida Mas quase sempre ignorada a favor da boa vida A paixão que envolvia foi morrendo com o tempo Tudo acabou e eu vi depois que tudo estava se corroendo Foi cansando, enjoando, o prazo foi chegando E quando deu a hora cada um foi pro seu pranto Despedida sem abraço, apenas passos largos Com pressa pra recomeçar a vida longe daquilo que foi passado O tempo vai apagar tudo que a gente viveu Talvez encontre algo melhor, talvez encontre alguém melhor que eu Os versos que expressam que eu sinto No momento em que perdi aquilo que me mantinha vivo Quem nunca vou atire a primeira pedra Ninguém é tão frio assim ao ponto de não ter ninguém que o espera É foda, eu tenho tanta coisa que me lembra você Se eu for jogar tudo fora, logo, logo eu vou ter que morrer Pois tem parte sua que eu guardei aqui dentro de mim Essa porra dessa situação, eu confesso, é muito ruim Quando eu lembro da sua voz, aí a tortura começa Me dá vontade de sair daqui e abusar das minhas pernas Andar até onde aguentar pra tentar fugir de mim mesmo Mesmo sabendo que é em vão e que palavras serão a esmo Agora é só se conformar e tentar seguir a vida sem você Pelo menos metade dela eu vou tentar refazer Porque a outra metade você levou quando foi embora E eu não vou tentar buscar porque eu sei que você jogou fora Eu não sei como funciona a sua mente Eu não sei aonde errei, tudo aconteceu de repente Não vou perder mais meu tempo tentando achar uma resposta Agora que tudo acabou, eu só espero passar Escrevo os versos que expressam que eu sinto No momento em que perdi aquilo que me mantinha vivo Quem nunca vou atire a primeira pedra Ninguém é tão frio assim ao ponto de não ter ninguém que o espera Escrevo os versos que expressam que eu sinto No momento em que perdi aquilo que me mantinha vivo Quem nunca vou atire a primeira pedra Ninguém é tão frio assim ao ponto de não ter ninguém que o espera Legenda Adriana Zanotto